é bom dia pessoal a Bitcoin segue escalando aqui a a linha inferior de cima para baixo aqui a linha inferior da nuvem de shimoku já já ela deve incursionar para dentro da nuvem de shimoku e e acumular para poder testar essa faixa resistencial aqui de 35 mil que fez ela ceder ela tentou testar esse topo aqui em 36 600 cedeu que foi o topo alcançado em 24 de junho então essa ficou na memória do mercado que também foi esse suporte aqui no passado em 13 de junho agora se transformou numa resistência ela tentou furar cedeu agora ela tá escalando literalmente a linha inferior superior da nuvem de shimoku no oito horas para em algum momento incursionar para dentro da nuvem e catapultar o preço da btc em direção a essa faixa resistencial mais impactante que a 40 41 mil dólares a nuvem de shimoku na projeção de 26 períodos segue estreitando o que indica que que paulatinamente os compradores estão tomando o controle da btc o mec de tá com as linhas exponencial curta e lenta presas aqui na mediana da métrica nesse impasse entre compradores e vendedores já que muito em breve a btc deve iniciar essa incursão para dentro do setor vermelho da nuvem de shimoku para acumular formar uma espécie de figura triangular e aí sim irromper em direção a 40 41 mil dólares que é a faixa resistencial mais impactante da Bitcoin nas próximas horas ou nos próximos dias tá pessoal fica esse registro daqui a pouco eu volto com a análise da Ada da Cardano e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço